Amanhã desta quinta-feira, por homens do Batalhão de Operações Especiais dentro da Casa de Prisão Provisória. Por lá, os problemas são antigos. Essas fotos, tiradas durante uma das vistorias feitas pelo Ministério Público, mostram a situação. Celas superlotadas e péssimas condições estruturais. De um ano para cá, pouca coisa ou nada mudou. É o que garante o promotor Marcelo Celestino. Em média, a CPP abriga 3 mil presos. Segundo o promotor, o principal problema é a falta de dinheiro. Mas ele diz que cerca de 900 mil reais devem ser investidos na construção de presídios em breve. A verba vem de multas aplicadas ao governo do Estado, que não cumpriu a determinação da Justiça de limitar a capacidade da CPP em 1.460 presos. Nós fizemos um acordo com o governo, que já vai ser celebrado, firmado, assinado agora no início do mês, onde o 915 mil reais por mês será aplicado para pagamento das obras de construção de 1.200 vagas na Casa de Prisão Provisória. São quatro blocos de 300. Esse de média periculosidade, ou seja, nós vamos tirar o preso de média periculosidade para essa unidade. O Ministério Público vai buscar junto as empresas que estão instaladas dentro do sistema prisional, com indústria, para a construção de um presídio de 400 para baixa periculosidade, que são os trabalhadores, e deixar a estrutura antiga da Casa de Prisão Provisória para alta periculosidade. O promotor é o mesmo que no ano passado pediu à Justiça um habeas corpus coletivo, determinando a imediata suspensão das prisões preventivas de todos os presos que estão há mais de um ano recolhidos na CPP. Na época, eram mais de mil detentos. A Justiça negou o pedido. O réu tem que ter essa análise periódica, se ele precisa ou não de ser preso, para que nós possamos deixar os presídios para quem realmente precisa ficar presos. Senão, não podem construir inúmeras cadeias, inúmeros presídios e não vamos solucionar o problema. A fuga dos 24 presos foi na noite da última terça-feira. Um deles estava com uma arma de fogo escondida embaixo de uma bandeja no refeitório e rendeu um dos agentes penitenciários. Um outro o percebeu e começou então uma troca de tiros. Antes de fugir, os detentos ainda estouraram o cadeado de três celas. A polícia agora procura por nove fugitivos. Um detento foi morto durante a fuga. Outros dois homens foram baleados e mortos depois de trocar tiros com o BOP na madrugada desta quinta-feira em Aparecida. Eles foram identificados como Anderson Henrique Ribeiro da Silva e a da Gilson Fernandes Rocha. Quatro detentos que foram feridos na confusão seguem internados no Hugo. Depois da fuga, o presidente da Comissão de Direito Penitenciário e do Sistema Prisional da OAB esteve no complexo. Ele não foi autorizado a fazer vistoria no lugar, mas ouviu queixas que a fuga foi causada principalmente porque presos recém-chegados estariam apanhando de agentes prisionais. A lotação e a comida ruim também teriam provocado a revolta dos detentos. Então você confia na pessoa para dizer à sociedade, olha, tirei o mal da sociedade. A sociedade não se incomoda com o que acontece dentro do sistema prisional e ele prolifera da forma que a gente está vendo, com as rebeliões, com o excesso de pessoas. Basta lhe dizer que o Marcela hoje deveria ter seis presos. E quando ela tem menos, ela tem 40. Nesse vídeo gravado por um preso, depois da fuga, através de um celular, ele reclama. Nós somos tudo marinha da penha, entendeu? E o que acontece? A polícia está querendo matar todo mundo, deixou todo mundo sem alimentação, está falando que vai matar um por um, entendeu? A Comissão de Direito Penitenciário foi criada há menos de dois meses e até agora é formada apenas pela diretoria. Ainda assim, o presidente disse que vai tentar uma nova visita ao complexo para tomar as medidas necessárias. A ideia é levar todos os problemas diretamente ao governo e tentar uma solução, tentar uma ajuda na fiscalização e na recomposição desse sistema prisional. Então, vamos lá. Vamos lá.